Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vim falar do perfume que vocês votaram, né? E pra eu comprar, né? Dei três opções, que foi sugestão aí da minha querida inscrita, né? E vocês votaram e ganhou o Auriem Gold. Eu queria conhecer a Eudora e eu pedi pra vocês, me deem sugestões pra que eu entre pela porta da frente na Eudora, né? Que seja um perfume que vá me mostrar o que é a Eudora e vocês, nas sugestões que foram dadas, vocês votaram nesse aqui, foi o que ganhou. Então vamos lá, olha, um frasco muito bonito, gostei muito. Olha, achei bem bonito. Aí, ó, pra quem não conhece, como eu não conhecia, ó, vou mostrar bem de perto. Aí, tá vendo? O borrifador, mostrar bem de pertinho, aí. Então, gente, então, e junto veio um berloque, né? Eu pus aqui pra vocês verem, olha, vamos ver se vai dar pra perceber. É um batom, ó, tá vendo? É um batom. Bonitinho, né? Veio de presente no dia da compra. Então, vamos lá, agora, falar do perfume. Enquanto eu passo, já testei bastante ele. Deixa eu mostrar, olha só. Esse aqui é o contrário, né? A gente tem que mostrar assim. Já testei bastante ele. A minha filha já testou também. E olha só, é um perfume que a gente... Ponto estratégico, gente. É um perfume que a gente não precisa dar muitas borrifadas. Eu tô fazendo isso aqui, ó. Mas não precisa dar muitas borrifadas, não, viu? Então, é o seguinte. O Aureen Gold é considerado um floral amadeirado de 2017. E eu não conhecia. Então, fui procurar no site da Eudora, né? E lá diz que ele é... Quer colocar o brilho da mulher, né? O ouro, o metal precioso, todas essas coisas, né? Uma ódio à mulher. Ah, eu achei muito bonito que eles escreveram lá. E lá eles dizem que tem íris branca, caviar de baunilho de Madagascar, e uma nota que é o ouro e o segredo de Eudora. Não fala mais nada. Então, eu fiquei aqui, né? Tentando saber, desdemendar algumas notinhas aqui. E na minha opinião, ele tem almíscar e ele tem jasmin. Ele é adocicadinho pelo jasmin. E também tem, na minha opinião, esse ouro aí vem do âmbar. Um âmbar, assim, bem luminoso, bem cintilante, morno, aquecido, sabe? Um âmbar adocicado, assim, sem exagero. Muito gostoso. Eu acho que tem jacinto. Mas, assim, ou então alguma outra flor aquosa que vá pra esse lado. Miguel, pode ser. Pode ser. Bom, o que que eu achei do perfume? Gente, eu, assim, simplesmente amei esse perfume. Amei. Eu fiquei, acho que dois ou três dias usando só ele. Só ele. Eu amei. Eu passei pra dormir, acordei cheirosa. Eu passei pra trabalhar. Fiquei horas e horas com ele. A fixação dele é muito boa. Ele exala gostoso, sem ser invasivo. É um perfume elegante. É um perfume noturno. Eu usei pra trabalhar porque tava frio, né? Mas é um perfume que se você quiser usar à noite, num evento, você vai tá muito bem servido. Muito bem servida. Porque é um perfume elegante. Esse frasco conta, sabe? É ouro mesmo. Ele é precioso. Que perfume gostoso. Eu fiquei tão feliz. Vocês escolheram um perfume maravilhoso pra mim. Eu, por este aqui, só tive boas impressões da Eudora. Tomara que outros sejam assim também, né? Tomara que outros que venham sejam assim também. Porque que perfume gostoso, gente. Que bom que vocês escolheram esse pra ser o primeiro pra eu conhecer. O meu marido amou esse cheiro. Ele amou. Ele ficava toda hora. Ai, deixa eu cheirar, deixa eu cheirar, sabe? A minha filha gostou. Nossa, gente. Esse tantinho aqui, olha, que eu já usei. Ah, não dá pra ver esse frasco. Não dá. Não deixa ver. Sabe? São poucas borrifadas. São poucas mesmo que a gente dá. E ele já envolve a gente. Ele é muito gostoso. Muito gostoso. Eu tô tentando. Eu acredito que ele tenha violeta também, viu? Um pouquinho de violeta. E o âmbar dele. Ah, ele tem um âmbar adocicadinho muito gostoso. E o almíscar, gente. Que almíscar, assim, sabe? Um almíscar suave, delicado. Não tem nada a ver com o almíscar do Narciso Rodrigues, porque não é com rosas, né? É um almíscar jasminado, não indólico. E que com essas flores aquosas. Mas, assim, ele não é aquático. Ele é um floral amadeirado. Essa madeira, eu tendo a achar, tendo a achar que tem alguma coisa de cedro, alguma coisa de madeira de cachimir, sabe? Aquelas madeiras não pesadas. Não tem nada. Você não sente aquele cheiro de madeira de móvel, assim, não. É um cheiro só pra dar um patiolizinho. Um patiolizinho, pode ser que tenha. Sabe? Só pra dar essa consistência. Mas ele não é um perfume leve. É um perfume invernal, outonal. Noite de primavera. Pra noite de primavera dar. Se não for uma primavera muito quente. Porque tem lugar que a primavera já é quente, né? Você pode usar durante o dia. Só maneirar, né? Controla as borrifadas. Mas que perfume de presença, gente. Nossa! Eu amei esse perfume. Se todos os... A série Aurem tiver essa qualidade aqui, eu vou querer todos, gente. Porque que maravilha! Que gostoso, viu? Se tiver essa qualidade, essa performance, que linha maravilhosa! Amei! Amei muito! Muito obrigada de novo vocês por terem escolhido ele. Pela minha querida, né? Que me indicou, né? Minha querida Marilisa. Ela que indicou. E vocês escolheram. E... Nossa! Tô muito contente com ele. Muito mesmo. Eudora, através desse aqui, me conquistou. Tomara que continue assim, né? Que a primeira impressão seja a que fica mesmo. Se tiver alguma dúvida sobre ele que eu não falei aqui, gente. Vocês me falam, né? Coloca aí nos comentários que eu respondo. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. Se inscreve rumo aos 8 mil. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.